Ai, que dor no coração, a moeda de cão caiu E eu enchi meu caminhão, pensando que era bom pra mim Mas eu fui idiota, e o agiota como vou pagar Eu sei que ele vai bater na porta para me cobrar Pó, a grana virou pó, eu vi a chiba em mim cair E vi minha vida passar como um filme de terror pra mim Vem, me vem, e logo vou colher aquilo que plantei Eu vou rodar, foguete não tem ré O pump logo vem E vi minha vida passar como um filme de terror E logo vou colher Aquilo que plantei Eu vou roldar Foguete não tem ré O pump logo vem Eu vou roldar Foguete não tem ré O pump logo vem